No paralelo disso, eu falei bastante do UOL, falei bastante do DCM, a revista Fórum fez uma matéria muito importante sobre um jornalista da Record que tenta associar o site Intercept Brasil com o PCC também. Começou um festival de fake news, que é uma coisa impressionante para a gente acompanhar. Eu conversei com o Rovai também no final de semana e a gente falou um pouquinho sobre isso, mas esse furo da Fórum é importante. O documento que mostra a suposta doação do PCC ao site Intercept Brasil foi adulterado digitalmente, diz uma análise. O documento foi divulgado pelo jornalista Marques Souza, da Record e da Jovem Pan de Curitiba, horas antes da entrevista com Sérgio Moro. Para a analista, há 95% de chances de que houve alteração digital. Paulo César Pérez falou assim, essa história está igual a merda, quanto mexe mais fede, exatamente, meu querido. Está um negócio de louco isso aqui. Reportagem aqui do Plínio Teodoro, que é um queridíssimo, que inclusive repercutiu minha matéria também. A guerra de narrativas em torno da operação da Polícia Federal contra membros do primeiro comando da capital PCC, que planejavam ataques a autoridades, levou o ministro Sérgio Moro ao centro de um novo embate com o presidente Lula e ganha contornos cada vez mais misteriosos e que pesam na hipótese de armação levantada por Lula na última terça. Além de atacar a hipótese de Lula, setores da mídia alinhada à Lava Jato, que aderiram ferrenhamente ao bolsonarismo, divulgaram um suposto documento nesta sexta que mostraria uma doação do PCC ao site Intercept Brasil. O site Intercept Brasil foi o veículo responsável pela Vaza Jato, que expôs, por meio de mensagens de Telegram, o conluio e as armações de procuradores da Lava Jato, o ex-ministro Sérgio Moro e de jornalistas cooptados para levar adiante o Lawfare, que resultou na prisão de Lula e, mais adiante, na eleição de Jair Bolsonaro, que alçou o ex-juiz ao cargo de super-ministro da Justiça. Vamos acompanhar aqui mais informações. Aliás, voltando só para a matéria da empresária com o contrato com o Ministério das Comunicações, agradecer também ao Tiago, do Plantão Brasil, que também divulgou, divulgou depois o link da matéria. Aliás, o ecossistema de esquerda se uniu, eu acho que só o 247 não deu, mas muita gente repercutiu a matéria que eu fiz no final de semana, eu agradeço mesmo a todo mundo e tem que repercutir essa apuração da fórum também. Cobia Marques Souza, âncara da TV Record e jornalista da Jovem Pan de Curitiba, divulgar o suposto documento que, segundo ele, indicam pagamentos do PCC ao Intercept Brasil em seu blog, às oito e meia desta sexta, horas antes de entrevistar Moro para o seu programa na Record. A informação foi reverberada por veículos criados à esteira do gabinete do ódio, como a Revista Oeste, que tem no seu conselho editorial nomes como Augusto Nunes e como respórter especial Silvio Navarro, que atuaram por anos na Jovem Pan. O Silvio, que também é outro que espalhou fake news sobre a questão do Celso Daniel, também tem o José Roberto Guzzo nesse conselho editorial. A Oeste é uma coisa que dá medo. A acusação foi refutada pelo Intercept Brasil, que em nota assinada pelo presidente Andrew Fishman negou o recebimento de dinheiro da facção e expôs o jogo sujo da mídia lavajatista. O documento foi analisado pela equipe de Mário Gaziro, professor de computação forense da Universidade Federal do ABC e no MBA na USP, que comprovou que há 95% de chances de que houve adulteração digital. Resolvemos fazer análise digital também da imagem apresentada no site e encontramos grave indício de manipulação digital pela técnica do ELA, Error Level Analysis, usando um software forense chamado Sherlock, Disponível no GitHub, diz Gaziro, a fórum. Segundo ele, a análise mostra pelo menos três linhas adulteradas e não me refiro apenas ao contorno vermelho adicionado à edição, pois o padrão azul indica que o conteúdo dentro dessas linhas não é compatível com o padrão de artefatos de compreensão do resto da imagem, demonstrando claramente, com validade em tribunal, que esse conteúdo foi substituído ou editado. Entre as linhas que apresentam as adulterações está justamente a que mostra a suposta doação ao Intercept Brasil. As regiões em azul foram destacadas após a aplicação de um filtro conhecido como análise de ELA a 95%, que destaca regiões as quais não seguem o mesmo padrão de artefatos de compreensão do restante do documento, provando que aqueles trechos sofreram adulteração digital, afirma o especialista em relação às imagens embaixo, submetidas ao software usado pela justiça para detectar fraudes digitais. Então aí você tem o software e aí você tem o documento que mostra a adulteração, que é justamente isso aqui que está assinalado. Pode ter sido alterado a parte do Intercept. Segundo o Gazeiro, a análise foi enviada a outros especialistas que concordam que a imagem postada foi adulterada digitalmente. Que houve edição, houve. A impressão é que se tinha um texto por trás maior e foi substituído. As linhas do Projeto M, parte 1, parte 2 com o Intercept, tinham coisas escritas mais à frente, foram apagadas. Isso dá para a gente ver também pelos artefatos. Aquele texto com certeza foi alterado. Agora resta saber o motivo, disse o professor da USP. Então está muito complicado isso aí, para a gente tentar entender tudo o que está rolando. O jornalista depois atacou a revista Fórum e juristas também criticaram a questão desse caso do Moro ter ido para Curitiba. Vamos então ver aqui o ataque do jornalista da Record. O jornalista da Record ataca a Fórum e publica nova imagem adulterada do caso PCC Moro. Em entrevista a Fórum, teve o professor Mário Gaziro, que falou isso tudo que eu falei agora há pouco. E aí tem aqui. Desde que o presidente Lula levantou a hipótese de que o suposto plano do PCC para matar o senador Sérgio Moro do União Brasil pode ter sido uma armação do ex-juiz da Lava Jato, uma guerra de narrativas foi estabelecida pela imprensa tradicional com o objetivo de desgastar a imagem do ocupante do Palácio do Planalto e de realçar a de Moro. E aí